Eu estou aqui com Caroline Chamal, mais conhecida como Carro, que é uma excelente diretora de arte e também já foi apresentadora, assim como eu. Tudo bom, Carro? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Me fala uma coisa, você, como diretora de arte, o cinema italiano, o cinema em geral, deve te influenciar em muitos aspectos. O teu olho deve correr para as peças, para os objetos, como que é isso? Ah, eu tenho tantas imagens marcantes do cinema italiano que ficaram na minha cabeça, que me ajudaram a me inspirar na cenografia das coisas, figurino, toda essa parte estética é muito forte no cinema italiano. Se você começar a brincar de fazer um curtinho editado de todos os filmes e começar a juntar o filme do Fellini, o Oito e Meio, com, sei lá, Noites de Cabiria, que é maravilhoso. Eu sou muito fã, eu tenho até um cachorrinho que chama Fellini com todo respeito, mas é que ele é preto e branco e ele é super inteligente, genial. Eu falei, ele vai ser o Fellini. E é incrível, né? Não tem nem o que dizer. Com certeza também o Visconti deve te influenciar muito, porque ele é super detalhista, cheio de riquezas de detalhes. E eu já tive a oportunidade de ver você criando uma vez um ambiente, acho que era para uma banda que ia vir, uma banda estrangeira, e você criou um cenário lindo, um camarim, todo com peças retrô e todas com uma brasilidade muito forte. Tinha que ser todo feito com designers brasileiros, é o que eu faço, né? A gente faz o antes e o depois, a gente transforma os ambientes, tem que ser rápido e tem que ter a ver com o universo, então é um trabalho que você pode se inspirar com muita facilidade. E é um trabalho de pesquisa, né? Porque aquele em especial... Você faz muita pesquisa de campo, né? Então, vamos fazer um filme dos anos 20, então como era o anos 20, o figurino, como é que vai ser o ambiente de cada personagem, então você vai para a rua, bater perna, pesquisar, desde o reloginho que a pessoa usa até o sofá que ela vai estar sentada, a xícara que ela vai tomar o chá, a lingerie que ela vai usar, então é uma pesquisa a fundo, né? Porque você não pode errar, você não vai fazer um filme e usar na cenografia peças dos anos 40 fazendo um filme dos anos 20, então tem que ter uma riqueza de detalhes e uma esteverossímil, não é uma coisa tão fácil quanto parece, mas é delicioso, é o que eu faço há muitos anos, é o meu ganha-pão e eu adoro fazer isso. E você faz isso também, prega isso muito bem em cinema, né? Você já fez esse trabalho em cinema? Eu fiz, eu fiz muitos anos, produção de objetos, eu acho que o meu primeiro longa foi do Zé do Cachão, que chamava A Reencarnação do Demônio, pela Gulani Filmes, acho que foi em 2004, 2003, eu não me lembro, fazia produção de objetos, era assistente de produção de objetos, no segundo era um filme chinês, de um chinês chamado Kalim, que veio para o Brasil, que era Plastic City, também na Gulani, eu fiquei na Gulani muitos anos, fazendo um longa atrás do outro, fiz um do Tony Venturi, fiz algumas séries, fiz Fiz uma do Meireles, que eram quatro diretores, o Meireles e mais três, que chamava Som e Fúria, que era para a Globo, pela 2, fiz bastante coisa. Eu queria aproveitar também, reforçar o convite para o dia 24 de novembro, para o 11º Festival de Cinema Brasileiro, te convidar também para que você, assim como as pessoas que estão nos assistindo, venham nos prestigiar também no Instagram, mas eu queria te fazer uma última pergunta, assim, você tem um visual completamente diva, né? E de uma diva meio retrô, meio pin-up, meio varga, como que é isso? De onde você tirou essa influência estética, que é super contemporânea? Olha, já me perguntaram isso algumas vezes e eu iria mentir se eu tivesse uma fonte, a inspiração veio disso, talvez tivesse vindo das minhas avós, minhas avós eram muito vaidosas, então sempre usavam muitos adereços e sempre com um saltinho, nem que fosse mínimo, e batom vermelho, minha avó sempre usava, uma avó era francesa e a outra era brasileira, era a Olga e a Rebeca. E eu acho que elas eram tão, tão emperequetadas e gostavam tanto disso, eram tão vaidosas que eu fui convivendo, me influenciou, então eu estou sempre com meu batom vermelho, até na padaria de manhã, seis da manhã, todo mundo, ela está com batom vermelho, para trabalhar, porque a gente fica num universo meio peão também, você não pode chegar de salto para comandar uma equipe de cenografia, de todo mundo trabalhando e construindo, você até perde o respeito, mas às vezes eu vou de salto, sim, passo meu batom, passo meu rímel, eu não ligo não, eu gosto. Olha, eu tenho certeza que as vozes eram lindíssimas, e ela mesmo sem batom, continua bela, gente. Obrigado pela entrevista, prego. Obrigada. Satisfação.